Game Over E você lembra do jogo Shenmue? Lembra? Poucas pessoas acho que lembram desse jogo Até porque é um jogo antigo, mas cara, ele trouxe muitas revoluções Pro RPG, na verdade Porque tinha muitos diálogos, tinham elementos de RPG Que revolucionaram a época, como por exemplo O horário dentro do programa, dentro do videogame Então, por exemplo, você tinha que conversar com o cara A noite, você tinha que esperar até a noite Pra conversar com o cara mesmo Você tá jogando de manhã? Não Tem que jogar de noite pra conversar com o cara Porque ele só vai estar à noite lá Porque o videogame tinha horário Como é que você podia mudar o horário do videogame? Mas não, não faz isso Beleza, esse Shenmue, ele simplesmente não teve mais continuações Eu não sei porquê É, eu não sei porquê não teve continuações Mas agora, o produtor do Shenmue quer criar uma nova versão E quer usar o Quickstarter pra isso Nada melhor, né? Porque o Quickstarter, geralmente, alguns projetos Que já tiveram uma história, mas hoje não tem investimento de produtoras Eles conseguem por quê? Porque esses jogos ainda tem fãs E tenho certeza que o Shenmue tem muitos fãs E com certeza vai conseguir arrecadação no Quickstarter Então, numa palestra, o Suzuki, o criador do Shenmue Disse que gostaria muito de fazer esse Shenmue Se ele tiver a oportunidade certa Isso provavelmente significa encontrar uma forma de levantar muito dinheiro Já que o jogo é uma subprodução E o jogo original, pra Dreamcast, pra eu ter uma ideia Consumiu 70 milhões de dólares Pra você ver, cara, naquela época 70 milhões de dólares Que foi um recorde pra época e hoje Pra você ter uma ideia Ele teria que ter 100 milhões de dólares Pra fazer um jogo grande Um jogo revolucionário É, pensando nesse valor é meio complicado Porque raramente no Kickstarter Os projetos grandes passam de 10 milhões de dólares Mas por que 100 milhões de dólares? É muita coisa, cara Não dá pra fazer um jogo aí com um pouco menos de dinheiro Que coisa, tudo bem que é revolucionário Beleza, mas 100 milhões de dólares é bastante pro jogo, né? Então o produtor do jogo falou que É o seguinte, eles estão criando um outro jogo Ali, pra portátil, pra mobiles E não vão falar nada ainda sobre o Shenmue Mas ele falou que tá fazendo alguns projetos Quem sabe eles não consigam aí Lançar um jogo mais barato, né? Porque 100 milhões é muita coisa, cara Parece que a licitação pro governo federal Do Brasil Tá, deixa quieto E aí Tá, deixa quieto Então, deixa quieto E aí E aí E aí E aí